Música Gugu Nader do partido Agir é empresário natural de Araguari e foi eleito para o seu primeiro mandato com 21.743 votos. O parlamentar é representante da região de Intubiara e entre as suas bandeiras de luta na casa estão foco no desenvolvimento de sua região, na saúde, infraestrutura e bem-estar do povo. Música Música Música